Foi um dos setores que nunca parou perante o estado de emergência e até ganhou um novo protagonismo aos olhos dos consumidores portugueses. A indústria agroalimentar assiste a novas tendências de consumo focadas sobretudo no made-in de Portugal e em produtos com denominação de origem nacional. Hoje, empresas e produtores veem na inovação uma oportunidade para tornar o negócio mais sustentável e competitivo, como é o caso da Sogrape, que encontrou no INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia em Braga, uma forma de controlar melhor a maturação da uva, antecipando possíveis problemas e ajudando na época das vindimas, através do iGrape. É um componente que vai iluminar a uva ou a folha em diferentes comprimentos de onda. E depois olhamos para a luz que é refletida, quer da uva, quer da folha, e analisamos a reflexão e algumas propriedades que se chamam de fluorescência. E com estas propriedades, depois fazemos uma relação com a análise química feita em laboratório das suas companhias. E quando essa correlação é boa, então temos uma informação em tempo real e essa informação é enviada para o centro de análise que existe em cada propriedade. Eu diria que aquilo que nós fazemos hoje é como se nós estivéssemos a tirar em cada semana uma fotografia àquilo que se está a passar na vinha. E portanto temos fotografias semana a semana. Com o iGrape, em que vamos ter um sensor que está colocado no meio das uvas, constantemente a reportar dados à medida que as uvas vão amadurecendo, deixamos de ter fotografias e passamos a ter um filme. Vemos o filme da maturação completamente a desenrolar-se debaixo dos nossos olhos. O investimento em inovação e desenvolvimento tem contribuído para que esta indústria agroalimentar tenha crescido de forma sustentada nos últimos anos. A ciência e tecnologia parecem ser agora uma aposta para um setor importante para a afirmação de Portugal no mercado global da alimentação. Não é por acaso que o setor agroalimentar representa cerca de 8% do investimento realizado em projetos de investigação e desenvolvimento, apoiados pelo Portugal 2020. De acordo com os dados da Agência Nacional de Inovação, desde 2015, 146 projetos de IID nesta indústria já receberam no total um financiamento de cerca de 76 milhões de euros. Um desses projetos é o ProTomate, desenvolvido pelo Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, que a partir de Alcobaça deu vida a uma plataforma tecnológica de combate a pragas e doenças na cultura do tomate. O ProTomate foi um projeto que surgiu em consequência de uma praga que ocorreu em 2011 nas Chiaras de Tomate, no Ribatejo, e fez com que se apresentasse uma candidatura que reuniu em termos de núcleo base do projeto seis entidades, sendo liderado pela AgroMais. E depois nós estávamos sobretudo para fazer a divulgação e ajudar a tratar todos esses dados para produzir, de facto, o conhecimento e permitir aos produtores a sua atuação em campo. Eles conseguem perfeitamente lidar com a praga e deixou de ser um problema, porque já sabem como trabalhar a praga. Tivemos que perceber porque é que surgem mais pragas em determinados campos e em determinado de outros, se tinha influência às culturas adjacentes. Foi feito também um estudo das condições edafoclimáticas da região onde nós produzimos, para percebermos se as temperaturas influenciavam ou não na distribuição da praga pelos campos. Uma inovação que contribui para o uso sustentável de produtos químicos, ao mesmo tempo que promove uma maior conservação da biodiversidade e garantia de qualidade e segurança dos produtos alimentares que chegam à mesa dos consumidores. Legenda Adriana Zanotto